Alô galera, hoje a Cisne Branca visita a praia do Pontal da Barra em Maceió, Alagoas. O Pontal da Barra é conhecido também como Bairro das Rendeiras, onde artesanato em rendas e filé acontece aqui neste bairro. Esta bonita paisagem, coqueiraz, também a avenida e a bonita praia. Logo na chegada de Maceió, no litoral sul, essa praia magnífica, onde aos domingos a população deste bairro e os turistas também participam do banho de praia, nesse sol maravilhoso. Hoje em Assis e Branca visitando o Pontal da Barra, de modo especial essa praia, onde o pessoal participa com jogos, futebol, de areia, tomam sua cervejinha, montam suas sombrinhas e fazem o seu dia ser um dos melhores nesta bonita praia do Pontal da Barra em Maceió, Alagoas. É a Cisne Branca visitando as praias alagoanas. E a qualquer momento nós voltaremos em outra praia deste litoral maravilhoso do estado de Alagoas. É a Cisne Branca visitando as cidades e também as praias destes litorais do nosso região. A Cisne Branca visitando as cidades e também as cidades e também as cidades e também as cidades. A Cisne Branca visitando as cidades e também as cidades e também as cidades e também as cidades e também as cidades. Obrigado.